Sou tubarão, na praia, sou campeão Na bola e na raia, sou do time de valor Cinquenta anos de luta, glória Sou cotenguiba com muito amor Sou tubarão, malvido e rudo a vibrar E no esporte e na história Nas pelejas, na terra e no mar Cinquenta anos na nossa cidade Com amor esportivo e fe... Quando sim, maldade, mocidade Nosso orgulho perante o Brasil Vão na praia, sou campeão na bola O pedal, malvido e rudo levando Vão na praia, sou do time de valor Vão na praia, sou do time de valor Salve o tricolor praiano Com seu brilhado nos campos de futebol Salve o clube Quem é o campeão dos campeões E no gramado... Sou cotenguiba com muito amor Sua história... Em sua glória É desportivo a confiar Você é o brasileiro Afastar... Música... 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 Tres cores na...